Juvenal ou Repórter O Instituto de Medicina Legal, a irmã, que não quer mostrar o rosto, conversou com a gente, disse que a família tentou de todas as formas, todas as maneiras, tirar do submundo do crime, tirar das drogas, mas infelizmente foi em vão. A vítima deixa três filhos e um neto. A informação também é de que ela tinha passagem pela polícia e que tem um irmão preso no sistema carcerário do Piauí. A polícia trabalha no sentido de chegar aos autores do crime. Ela foi morta com pelo menos quatro facadas na Praça da Bandeira, ali próximo ao shopping da cidade, na Avenida Maranhão. A irmã prefere não mostrar o rosto, está no Instituto de Medicina Legal para a Liberação do Corpo. A senhora tem ideia de quem matou a sua irmã? Era a mínima, morava com um monte de gente na rua, não sei quem foi não. Ela vivia no centro da cidade, ali próximo à Praça da Bandeira, né? Praça, ali pela Getúlio Vargas, por ela sim, ela vivia ali. Ela tinha três filhos, né? Tinha três filhos. Lamentável para a família, né? Receber uma notícia de conversa, ela foi socorrida para o HUT, né? Foi, foi socorrida, entrou lá com vida ainda, mas não resistiu. A senhora acabou de chegar do HUT e fez o reconhecimento do corpo lá? Fiz o reconhecimento, desde sexta-feira que consegui trazer ela ontem para cá. Agora vou fazer o aceputamento. Juvenal ou Repórter Tchau, tchau.